O nosso Dr. Entrevista de hoje está falando com os voluntários que salvam. É um projeto social formado por médicos e acadêmicos de medicina que vão levar solidariedade e atendimento a um país lá na África. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai receber o Dr. Henrique Matos Machado. Tudo bem, Dr. Henrique? Tudo bem, Juliana. Vamos falar, então, por que foi escolhido um país do continente africano para estar fazendo essa ação social? Muitas pessoas perguntam para a gente, por que a África e não uma outra região brasileira? Vamos pensar na seguinte forma. Para você ajudar, o bem não tem fronteiras. Então você pode ajudar uma pessoa aqui, uma pessoa a 10 quilômetros, uma pessoa a mil quilômetros de distância. Vamos pensar em realidade do sistema de saúde, dos serviços prestados. O sistema de saúde brasileiro, por mais dificuldades de acesso que a gente tem no sistema de saúde brasileiro, ele ainda consegue abranger praticamente 90 a 95% da população brasileira. E na África, se você analisar a quantidade de médicos proporcionalmente distribuídos entre a população, e a população, vocês vão perceber uma disparidade muito grande. Enquanto no Brasil nós temos um médico que atende a cada 6 a 10 mil pessoas, na África a gente tem até em torno de 1 a 2 médicos para atender a um país inteiro. A Guiné-Bissau, em termos territoriais, ela é mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. Imagina para um estado do tamanho do Rio de Janeiro ter um a dois médicos para atender a toda a população. Então por aí a gente já imagina que o atendimento de saúde é muito precário. Ele não consegue abranger todas as idades, desde o neonato até uma população mais idosa. E nós temos dados que a África em si, no geral, a expectativa de vida não é longa, não é grande. E mais especificamente em Guiné-Bissau, a expectativa de vida se dá em torno de no máximo 44 anos. Ou seja, é uma população que o número de idosos é muito pequeno. Por quê? Se a expectativa de vida não é alta, o que acontece? Você tem menos idosos e a taxa de mortalidade é muito maior. A taxa de mortalidade é inclusive infantil, de 130 mil nascidos vivos. Você como pediatra, como que você olha essa situação? Essa taxa de mortalidade é altíssima, se você for comparar por dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde. E a taxa de mortalidade infantil está ligada diretamente ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A África, em geral, tem um dos menores índices de IDH do mundo. E a Guiné-Bissau, um dos menores da África. Então, se você analisar num contexto, se o da África já é pequeno, o de Guiné-Bissau é menor ainda do que a expectativa de vida geral da África. Isso nos mostra a necessidade de uma intervenção nesse país. E eu acredito que o nosso trabalho venha a colaborar nesse tipo de ação. Bem, serão 15 dias de trabalho. Como que serão divididos esses atendimentos? Olha, o grupo está se organizando, a gente vai atender na base, onde a Paula já explicou, tem um espaço onde a gente vai poder atender e tem também as tabancas. As tabancas é como se fossem tribos espalhadas pelo território próximo onde a gente vai ficar. E a gente pretende dividir equipes para conseguir atender a todo... Nós não vamos conseguir atender 100% da população. Mas o que a gente está esforçando para fazer é para atender o máximo de pessoas possível, que cada um de nós consiga atender e com a melhor qualidade possível. A expectativa é sempre as melhores, né Juliana? Eu acho que ir para a África, a gente não vai ao turismo. Então, assim, além de ser um sonho, uma realização pessoal e profissional, expectativas são as melhores possíveis. Medos temos? Todos temos medos, receios. Mas eu acho que nós só vamos saber disso realmente, até mesmo essa questão de dados, igual eu te passei, dados epidemiológicos, extensão territorial, isso são estudos. A gente não botou o pé lá para ver. Até porque o último censo foi em 91. Isso, o último censo foi em 91. E a Guiné-Bissau é um país que está em constantemente conflito. É um país que a independência foi há menos de 40 anos. É um país que teve um golpe militar agora no mês de abril. No abril desse ano teve um golpe militar. É um país constantemente em conflitos internos, políticos, civis e religiosos. Como a Paula explicou, é uma cultura completamente diferente da nossa. É um país onde 5% da população é cristã. Outros 90% são muçulmanos. Então, para nós, é uma diversidade cultural muito grande. Então, isso nos prepara para determinados conflitos e também nos prepara até para exercer a medicina. A gente tem que saber respeitar esses limites até para conseguirmos fazer um bom trabalho. E como que vocês acham que serão acolhidos neste país, uma vez que você já falou que ele é cheio de conflitos, né? Como que você espera, como que o grupo espera ser acolhido? Eu acho, ao meu ver, toda ajuda é sempre benéfica. Então, é uma população carente. A gente já sabe das dificuldades, das mazelas que eles vivem no dia a dia. Então, assim, eu acredito que a nossa expectativa dessa recepção, ela possa ser a melhor possível. Só que nós temos que saber respeitar esses limites, igual eu te falei. A gente não tem a mentalidade que nós vamos chegar lá e mudar a África. E a vontade de ajudar também é muito maior. Com certeza. Então, assim, a nossa vontade de ajudar é muito maior do que a vontade de transformar a realidade. O Igor, ele sempre usa o exemplo do beija-flor apagando o incêndio com a gotinha d'água. Ou seja, ele não vai conseguir apagar o incêndio, mas ele está fazendo a parte dele. É o que eu acho que é o propósito de todos nós lá na África. É cada um fazer a sua parte da melhor forma possível. E isso nos dá uma... resgata em cada um de nós médicos, e mesmo nos acadêmicos de medicina, o real espírito da medicina. É você atender o ser humano, você sendo um ser humano, atendendo outro ser humano. Eu acho que isso é o maior propósito nosso. Vai dar pra tirar uma boa lição? Com certeza. Sem dúvida. Bem, doutor Henrique, obrigada pela sua participação aqui no nosso Doctor Entrevista. Juliana, eu que gostaria de agradecer, agradeço a oportunidade, agradeço a TV Docton pela divulgação do nosso projeto. É uma ação importantíssima, não só pra gente, mas importante pra quem vai receber também. E gostaria de pedir a colaboração de todos pra essa participação, pra que o nosso trabalho possa alcançar o nosso objetivo maior, que é a atenção a pessoas tão carentes do nosso auxílio, do nosso apoio, né? E, mais uma vez, convidar todo mundo a estar participando junto com a gente. E no próximo bloco, a gente vai receber o doutor Igor Klaber Siqueira, médico de família e comunidade. Ele vai falar pra gente como que estão sendo os preparativos pra essa viagem, os recursos, as doações. Fica ligadinho aí. Até daqui a pouco. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada. Fica ligada.